Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidon. Esse Tiro e Sidon eram cidades fora do território de Israel. Fora do território de Israel. Eram cidades dos cananeus, que deveriam ter sido exterminados quando Israel tomou a terra e não foram. Então, muitos dos problemas que você encontra entre os israelitas, os hebreus, com inimigos e tudo mais, é por desobedecerem as ordens que Deus deu no princípio. E ali encontra uma mulher, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15, 22. O senhor escuta a mulher falar isso? O que ele faz? Ele não faz nada. Mas não responde? Não. Não responde. Por quê? Porque ela era de um desses povos inimigos, inimigos de Deus, inimigos do povo de Israel. E ela ainda tenta se aproximar dele, usando uma frase, como se ela fosse da família. Senhor, filho de Davi. Mas ela não tinha o direito de chamar o senhor filho de Davi. Porque Davi era o rei de Israel. Tinha sido o rei de Israel. E o senhor Jesus é o descendente de Davi. Ele é o... Davi era... Era a... O tipo, né? Que apontava para o Messias, que havia de ver, que é o senhor Jesus. No versículo 23, ele fala, mas ele não lhe respondeu a palavra. Ele nem deu confiança para aquela mulher. Alguém pode falar assim, mas o senhor era muito cruel. Não. Ele é aquele que vê o fim a partir do começo. Então ele sabia onde ia chegar. Mas ele queria provar essa mulher. Antes de chegar a um bom termo, esse encontro com ela. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aí, ó. Essa é a... Essa é a reação humana, né? Porque eles não enxergavam um palmo além do nariz. Mas o senhor via muito mais longe. Ele via o coração dessa mulher. E ele fala para os discípulos, né? Ele deixa claro uma coisa aqui no versículo 24. E ele respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem se lembra daquela passagem em que o senhor manda os doze discípulos, os doze apóstolos, para irem pelas cidades, anunciando o evangelho do reino? E o senhor avisou, não entrem, não entrem nas cidades de gentios, de samaritanos. Fiquem só fazendo esse trabalho entre os judeus. Por quê? Porque o senhor não foi enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que é o seu povo preferido desde o princípio do mundo. Hoje tem muita polêmica e muita briga. Uns achando que Israel está certo de atacar os palestinos. Hoje outros chamando de genocídio. Não, genocídio é o que Hitler fez. Aí é genocídio. Porque é a eliminação em caráter industrial. Em escala industrial. O que Hitler fazia com pessoas deficientes? Com pessoas com deficiência cerebral, com crianças, autistas. O que ele fazia? Tinha algumas vans totalmente fechadas. Tipo caminhonete, assim que a carroceria fechada. Então abria a porta ali em trás e entravam os deficientes. Colocavam lá dentro os que estavam de cadeira de rodas, os que estavam no muleto. Então punha todo mundo lá dentro e vamos dar uma volta. Fechava a porta. Aí pegava o cano do escapamento. Uma mangueira ligada no cano do escapamento. Era conectada na traseira dessa carroceria fechada. Não tinha ventilação dentro dela. Aí aquela van saia pela cidade dando umas voltas. E depois entregava no necrotério todos aqueles que estavam mortos. Aquelas pessoas deficientes que estavam mortas. Porque elas eram deficientes. Então elas tinham que morrer. Segundo o padrão de extermínio de Hitler. Que queria criar uma raça pura. Sem deficiência. Não foi só judeus que ele mandou matar, não. Mandava matar ciganos, mandava matar crianças deficientes, velhos também, que já tivessem decréptos. Ele mandava matar todo mundo. Tem um filme, tem uma série muito interessante. Chama-se O Homem no Alto da Montanha. Eu acho que é um nome assim, agora não me lembro exatamente o título. Mas é uma série de ficção onde aparece o mundo. Como teria sido o mundo caso os nazistas ganhassem a guerra. Então, O Homem da Montanha, do Alto da Montanha. Não vou lembrar agora. Ela mostra como teria sido o mundo se os nazistas tivessem ganhado a guerra. E tem um oficial nazista, porque daí os Estados Unidos vira todo nazista e metade japonês. Porque são os dois que teriam ganhado a guerra. E tem um comandante nazista que ele descobre que o filho dele tem uma doença tipo genética. Que vai debilitando, vai debilitando e vai ser incapaz de se limpar, de comer, de fazer. Uma doença neurológica que não tem jeito, não tem cura. Então, é interessante a gente ver nessa série o desespero do pai nazista em esconder a doença do filho. Ele, inclusive, mata o médico que deu o diagnóstico, para não espalhar a notícia da doença do próprio filho. Então, isso era genocídio. Isso era, no tempo de Hitler, realmente ele queria exterminar as pessoas. Ele não estava só pensando em guerra, em conquistar território. Ele estava pensando em criar uma raça pura. Mas, aqui nós vemos, quando Deus determinava de limpar a terra daqueles que fossem cruéis e realmente não se sujeitavam a Deus. O Senhor encontra, então, essa mulher agora e deixa claro que ele não tinha sido enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Agora, ela não usou de um subterfúgio, como ela tinha usado primeiro, chamando-o de filho de Davi. Tipo assim, deixa eu chamar de filho de Davi, quem sabe, né? Ele me põe na frente da fila. Não. Ela abre o seu coração. Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. O que ela faz aqui é maravilhoso. Ela se coloca na posição de um cão, de um cachorro. Porque os cães em Israel eram animais impuros. Os israelitas chamavam os gentios de cães. Os gentios, não tinha esse negócio de pet naquele tempo, Israel. Ninguém em Israel tinha um cachorrinho de estimação. Porque o cachorro era impuro. Era um animal maligno, que era recusado, era rejeitado por todos. Então, aqui, ela se coloca na posição mais baixa. Ela está dizendo assim, pode me bater. Eu não passo de um cachorrinho. Mas cura minha filha. E, então, respondeu Jesus e disse-lhe, Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Onde que a sua filha ficou sã? Na casa dessa mulher. Não era nem ali onde ela estava encontrando o Senhor Jesus. O Senhor curava a distância. Não precisava estar perto da pessoa. Ele é Deus. Ele sabia o endereço da menina. Ele sabia onde era a casa dela. E ele tinha poder para levar até lá a cura e curar essa menina. Porque a mãe dela, a mãe se rebaixou ao máximo que podia. E o Senhor estava provando, testando a fé dessa mulher. Para ver até onde ela tinha uma fé que suportasse até ser ridicularizada, ser rebaixada como um cachorro. O Senhor provou essa mulher. E ela passou na prova.